O prefeito afastado de Montes Claros, Rui Muniz, do PSB, conquistou votos suficientes para ir ao segundo turno, mas a candidatura dele já havia sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, que deixou a situação na cidade indefinida. O candidato Humberto Souto, do PPS, teve 54,89% dos votos válidos e terminou em primeiro lugar. O resultado lhe garantiria o cargo de prefeito em primeiro turno se não fosse um recurso no Tribunal Superior Eleitoral que pode reverter o cancelamento da candidatura de Rui Muniz. Ele teve 48.834 votos considerados inválidos, mas a vitória de Humberto Souto só será confirmada se o TSE mantiver a decisão da Justiça Eleitoral de Minas Gerais.